Cheque mate Voando de nada, já passei por Marte Tô chapando no foguete a vontade Eu tô dobrando a distância Hoje eu quero ver tu me alcançar Subi no tatame, te deixa que mate Mas foi você que chamou pro combate Agora não adianta fugir, já é tarde Tô protegido e fojado por fight Agora a vergonha bateu Não era pra me enfrentar, cê sabeu Que ia perder, que ia perder, que ia perder Perdeu pra mim no passado, meu irmão Mas eu não guardo mágoa, eu vivo no futuro Hoje eu tô pique astronauta Chapando na nave quando tudo continua duro 100 e 100 anos à frente, grama na corrente Grana pra nós é dilúvio Pode até tentar, mas não vai me cansar Sigo no corre pelos meus irmãos Pra ver minha coroa Vivendo numa mansão Acredite no seu dom Acredite no seu dom Ele pode valer milhão Pois é, Solano Eu acreditei no meu Verso de gang Essa porra é cofibro Dois mil e vinte e dois Meu papo desde o início Outra renda Novos vícios Fazendo o difícil ser fácil Cês faz o fácil Meu flow Meu show Que é meu love E eu dou Ainda bem que eu não desisti Cês pararam Eu tô aqui Não me ouviam nem de graça Hoje pagam o SD Real shit Isso é Verso de gang For life Dois mil e vinte e dois Posso boy JV Sou rap RJ Qual é papai? Eu não te amo